Salve, salve galerinha, bom dia! Anderson Macedo aqui e hoje vamos a desmontagem do cubo Shimano Fiat MT-410 Micro Spine. Vou desmontar para trocar os rolamentos desse cubo. Então vamos lá. Se liga, vamos remover o cassete. Já soltei aqui a chave para remover o cassete. Vamos lá. Chegou a porta. Cassete removido. Modelo Micro Spine. Vamos remover para trocar os rolamentos. Aí, ele tem uma porca aqui. Do lado disso que é uma porca, para soltar o eixo. O que eu faço? Eu não solto ela toda. Eu não solto ela toda. Por quê? Porque eu vou usar a porca para bater aqui, para empurrar o eixo e o free rub para ele sair e não danificar o eixo. Aí você vai bater, ó. Vou bater aqui. É de leve, não precisa muita força. Só com jeito. E vai sair o eixo com o free rub para lá. Ó. Se liga. Ó. Porque se você tirar ela toda, se você bater aqui, se danifica a rosca. Entendeu? Se você bater aqui, se danifica a rosca. Então, você deixa a porca aqui. Ó. E bate. Vamos lá. Segurar ele aqui para não cair no chão, ó. Aí, ó. Eixo e free rub removido. Esse cubo, galera, tem dois rolamentos no cubo e no free rub são três rolamentos. Três rolamentos. Três rolamentos no free rub. Dois de uma medida interna e um na medida externa. Aí eu vou sacar os rolamentos aqui agora, para trocar. O free rub ainda está novinho. Esse free rub é muito robusto, galera. Ele é top. É um cubo pesado, né? Mas muito resistente. Gente. Ó. Já tem a medida de um rolamento aqui, ó. Seis mil oitocentos e três. É a medida dos dois rolamentos de dentro do free rub. E esse aqui não está dando para ver aqui a medida dele. Vou remover aqui agora e fazer essa troca aí. Depois eu posto um vídeo fazendo a montagem desse cubo já com os rolamentos novos. E vou mostrar também a medida de todos os rolamentos deles. Tá beleza? Tamo junto já. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. e se liga que direto vão ter vídeos aí sobre dicas de manutenção de bike. Show. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.